Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um adiú, nosso mundinho! Então, hoje, vocês perceberam que eu comecei num lugar um pouquinho diferenciado, né? Não me diga! Eu vim aqui na Mob Farm porque é o seguinte, todo episódio tá faltando foguete e eu vim ver aqui o meu estoque e eu só tenho um pack de pólvora. Então, antes de começar o vídeo, eu deixei a farm rodando um tempinho aqui e vamos ver se a gente tem algumas pólvoras aqui pra coletar já. Se eu não me engano, a pólvora... É, pronto, ela fica bugada aqui nesse baú que às vezes buga um pouquinho. Ó, tem terra de spam aqui, que legal. E no primeiro baú. Caraca, tudo isso? Ô, louco. Tá bom, né? Vamos colocar ela ali um pouco na shulker box. Ó, certinho. Uh, eu tenho que parar, tô quase me matando toda vez. E aqui também. Pronto, foi bastante, foi bastante. Agora dá pra voltar a fazer foguete nível 2, que é o foguete que eu gosto de usar, porque o nível 1 é muito fraquinho, na minha opinião. E o nível 3 é muito forte, daí sei lá, o nível 2 é o nível perfeito, na minha opinião, não sei. Bom, vamos dormir aqui com o gatinho da farm hoje, porque eu já tô ausente há muito tempo aqui e eu não quero que comece a nascer... Ih, gatinho, que fofo, né? Como que é o nome? Eu não quero começar a nascer phantom. Enfim, vamos pegar 4 packs aqui e ver quanto que eu tenho de papel aqui. Ah, só tenho esse de papel? Então em casa eu faço. Deixa eu deixar esse aqui aqui por enquanto. Enfim, eu tô fazendo, ó, como vocês podem ver, eu tô fazendo uma shulker box de cada item aqui que estiver cheio. Quando eu encher a de pólvora, eu fico aqui por tempo determinado. Bom, mas por enquanto, pousa aqui na água, vamos pra casa, que hoje a gente tem um projeto gigantesco pra fazer e vai ser muito épico. Vai ser o primeiro grande projeto do canal, então eu espero que vocês gostem. E, bom, como o foguete tá uma coisa um pouquinho escassa aqui no nosso mapa, né? Eu vou voar um pouquinho com o bug que eu mostrei no último episódio, pra gente começar a economizar um pouquinho de foguete, né? Já que o bagulho tá bravo aqui, né? Vamos indo aqui, vai. O bagulho tá pra cá e tá pra cá. Boa, já peguei um pouco de velocidade. Agora é só descer e vir pra cá. Ia vir pro lado errado. Ah, Nilmão! Eu não queria gastar foguete, né, mas eu errei o caminho. E vim. Vamos pra casa aqui pela água, que é mais rápido, vai. Aí, pronto. Nossa, gente, saiu logo aqui no buraco da Mob Farm, né? Que estranho, né? Que estranho, né? Nem parece edição, né? Ah, pá. O nosso depósito continua uma bagunça, né? Oh, beleza. Eu ainda não chamei a moção pra arrumar tudo. Eu vou esperar bagunçar mais. Mas, então, como eu tava falando lá no começo, eu acho que já tá na hora de a gente começar outro projeto aqui no nosso mapa. Se vocês pararem pra olhar aqui, a gente tem nosso depósito de baú aqui, nossa mini casa aqui e acabou. É só isso. O resto aqui é só decoração. Porque não tem nada de útil aqui. Fora o portal do Nether e a Fornalha. Tipo, é tudo muito grudadinho. Então, eu queria fazer um espaço maior. Foi pensando nisso que eu decidi reaproveitar o nosso cantinho dos inscritos antigos. Bom, como vocês podem ver, o nosso cantinho dos inscritos antigos tá aqui largado e tal. Não tem muito o que fazer nele. E eu tava pensando em fazer o nosso mundo subterrâneo finalmente. Glória a Deus. Por aqui mesmo. Eu acho que aqui pode ser um lugar bom pra fazer uma entrada. A gente pode vir voando de elytra por aqui, passar por aqui, cair no buraco ou ver alguma coisa assim do tipo. Mas eu acho que aqui vai ser um lugar legal. E também tem outro possível lugar que dá pra fazer. Que é aqui no nosso novo santuário dos inscritos. Que é fazer um buraco aqui e entrar. Mas, por enquanto, eu não quero mexer muito aqui. Aqui tá bonito. Então, eu já fiz essa primeira parede aqui, ó. Que eu gostei bastante, ó. Ficou bem legal. Coloquei duas cabeças de Wither, a do Ender Dragon, de Creeper. Que eu consegui na minha farm de Creeper Charged. A de Esqueleto, a de Zumbi. Coloquei tudo aqui. Eu posso fazer mais uma parede aqui também. Pode fazer decoração aqui. Eu não quero mexer aqui. Aqui tá bonito por enquanto. Então, eu acho que o melhor lugar pra fazer pode ser ou nessa parede aqui, aqui ou aqui. Então, eu vou optar por fazer aqui mesmo, porque aqui é perto de tudo. Porém, contudo todavia, esse projeto vai precisar de muita pedra quebrada. Então, eu queria colocar eficiência 5 na nossa picareta de toque suave. Porque eu acho que vai ajudar bastante, já que ela quebra bem devagarinho. Então, vamos dar uma olhada aqui. Bom, eu olhei aqui e a gente não tem nenhuma picareta com eficiência. Isso é um problema já. Sinceramente, eu não acho que vale a pena eu gastar 3 diamantes pra cantar outra picareta pra juntar nessa daqui. Então, por enquanto, a gente não vai usar toque suave nesse projeto. Uma coisa que eu acho que vai ser legal se a gente usar vai ser o beacon. Eu acho que o beacon pode agregar muito nesse projeto. Então, vamos pegar nossos blocos de minério. Com licença, Creeper. Tá faltando bloco de alguma coisa. Talvez de ouro. Será que eu deixei? Bom, eu vou ter que buscar os bloquinhos de ouro. Enquanto isso, eu vou preparar algumas coisinhas pra gente fazer no entornado do projeto. Ah, aqui ó. Achei o que tava faltando. Vamos quebrar esses bloquinhos de ouro. O que nós vai ter que usar eles? Ah, eu acho que isso aqui já é o suficiente pra fazer o beacon completo. Senão, eu termino com ferro. Ah, por falar nisso, aqui é o chunk que a gente tá quebrando na mão. Tá quase acabando. Então, se você quer ver as lives finais dele quebrando, vira membro, hein? É só dois contos, pô, e você vai ver isso. E sem falar que tá saindo uma série aqui no canal para os membros. Que futuramente vai sair pra todo mundo. Mas é porque já tá tendo duas séries no canal. Então, eu não quero pôr mais uma série ainda. Então, eu vou soltando pros membros e futuramente vou soltar pra todo mundo. Então, vira aí. É dois contos, se ajuda o canal. E é isso aí. E também tem o Discord do canal, que tá aí na tela. Se você é membro, você tem um chat pra falar comigo especial. E se você é membro ferro, você pode me adicionar e falar comigo no privado. Mas se você não é membro nem nada, você também pode entrar e também pode falar comigo, tá bom? Então, entra aí que é bem legal. Bom, eu mudei um pouco de ideia. Eu vou fazer algumas placas de carvalho escuro aqui. Deixa eu ver se tem mais carvalho escuro. Eu fiz algumas plaquinhas de carvalho escuro. Porque eu decidi mudar o local que a gente vai fazer o início do nosso projetinho. Eu cheguei à conclusão que lá tem uma música. E eu não quero estrar aquela música. Então, eu acho que eu vou fazer aqui ou aqui na frente da forma de peixe. Deixa eu ver. Ok, eu me decidi. Vai ser aqui. Bom, depois eu vou arrumar esse oceano aqui melhor, tal. Mas, por enquanto, eu preciso quebrar uma área. Então, vai ser... Deixa eu ver. Ok, como eu vou ter que dar uma mexidinha na água e tá um pouquinho devagar pra se locomover, hoje eu vou ter que usar minha armadura dos deuses pra andar rápido na água. Porque isso tá me atrapalhando. E por que eu tenho uma eletra extra aqui? Deixa eu guardar. Pode ser de couro. Acho que agora a gente vai conseguir andar rápido na água. Deixa eu ver se a minha armadura dos deuses tem coisa na bota. Passos profundos? Ah, tem. Acho que vai ser rápido. Deixa eu ver. Ah, tá de boa, tá de boa. O que eu tenho que fazer agora é um círculo aqui embaixo na água pra demarcar a área que eu vou quebrar. Parece que é um pouco difícil fazer um círculo no Minecraft, mas por incrível que pareça, é fácil. Então, eu vou só escolher a área que eu vou fazer aqui e eu mostro pra vocês, tá bom? Decidi a área. Agora é só eu fazer aqui. Então, vamos lá. Pronto. A princípio, o círculo tá feito aqui. Depois a gente vai moldar ele, deixar ele menos circular, assim, pra deixar mais bonitinho assim, pra fazer alguma coisa que fique mais orgânica, sabe? Coisa mais naturalzinha. Por enquanto, a gente só vai quebrando aqui bem de boinha mesmo. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu tenho esponja em algum lugar. Eu vou descobrir onde que tomei as esponjas, eu vou secar aqui e vou colocar placa em tudo pra colocar água depois de novo. Vamos lá. Bom, eu não achei as placas, então só me resta uma opção, que é fazer tudo naturalmente. Então, vamos descer aqui mais um andar e vamos fazer isso, vai. Eu tô colocando placa aqui em tudo pra criar uma bolha de ar. Futuramente, eu vou pesquisar se tem algum bug ou alguma coisa do tipo pra deixar tudo aqui limpo, sem nenhum bloco, mas que não passe água. Mas acabou nossas madeiras, a gente vai ter que pegar mais. Então é carvalho escuro, né, galera? Eu fiz mais 24 placas, vamos ver se vai ser o suficiente. Acho que vai. Foi? Ah, foi. Beleza. Agora, se olhar, aqui embaixo tá tudo sequinho. Então, vamos abrir mais um espacinho aqui. E agora, eu acho que já tá mais do que na hora da gente começar o nosso projetão. Então, vamos montar o nosso beacon. Pronto. É, eu tive que usar um pouquinho de bloco de diamante e de esmeralda que eu tinha guardado ali. Fazer o quê, né? Pronto. Presta dois. Agora é só a gente cavar à vontade. Lembrando que a gente já quebrou um total de 8.500 pedras. Vamos ver quanto que a gente quebra até o final disso. Bom, de início, o meu plano é descer uns 5 blocos aqui pra fazer a entrada. E depois, eu descer, começar a fazer pra frente. Então, 1, 2, 3, 4. 4. Vamos descer 4 aqui em tudo, vai. Pronto. Descemos aqui. Agora, eu tenho que decidir pra que lado pode ser a minha entrada. Bom, eu tava pensando no seguinte. Agora que eu fiz o buraco aqui, ele pode se abrir pros 4 lados. Seria interessante de qualquer jeito assim. Porém, eu não sei se seria bom. Então, eu vou começar indo pra esse lado aqui. Então, vamos começar a abrir um túnel por aqui. Bom, eu acho que eu quero fazer desse tamanho aqui. Então, vamos um pouquinho pra frente nele agora. Bom, pra parte dos inscritos hoje, eu coloquei bastante pessoa que andou comentando nos vídeos. Só que não tinha tanto assim. Então, se você quer aparecer, comenta nos vídeos, tá bom? E manda um canal pra algum amigo aí. Se inscreve que metade de vocês não são inscritos. Então, eu vou colocar a pessoa que comentar e a pessoa que se inscreve no canal. Bom, eu coloquei o Shunako, o canal Leandrinho, a Alexandrina, o Tijolinho, o Adley, o Nerd Otaku, o Fiukzinho e a Brenda. Já na parte dos membros, isso aqui é uma baleia, tá bom? É uma baleia e lá era um ursinho médio. Eu coloquei o PlayerDroganão, o Pedro, o Felipe Gamer, o CodeFPS, o outro Pedro, o Thiago, a Helene Souza, o DraggerUp, o Senhor Dinossauro, o Black Games, o Pietro Machado, o Lucas Games, o Patrick Melo e o Divuse. Divuse 13. Isso daí, mano. Meu Deus do céu. Ó, e se você não é membro, vira aí, vira membro aí, pô. É só dois contos. E lembrando que ontem saiu um vídeo só pra membro e amanhã também talvez vai sair um. Então, vira membro aí e assiste que esse vídeo vai sair pra todo mundo ainda, só que vai demorar um pouquinho, beleza? Ó, eu cavei um espacinho aqui, olha, que eu acho que pode ser bom. A minha ideia é fazer ele se descendo aqui e a partir daqui se abrir uma sala. Bom, vamos começar a cavar um pouco reto aqui e abrir esse espaço. Deu uma terminada no começo das quebrações e olha como que ficou legal. Eu já desci aqui, eu fiz esse tuneiozinho aqui e eu acho que aqui pode ser o nosso primeiro local. Eu tô pensando em tentar fazer ou um esquema que aqui pareça um aquário ou que aqui pareça um jardim, mas eu tô ficando satisfeito com o resultado. Bom, eu sei que nessa brincadeira já foi mais de 2 mil blocos. Bom, tamo indo bem. Tava com 8.500, tamo com 10 mil e pouco, já foi 2 mil bloquinho. Bom, eu acho que por hoje já tá bom sobre o projeto subterrâneo. Eu vou continuar construindo aqui em live, então se você é membro aí, você vai ter acesso a live. Se você não é, talvez eu faça uma live pra todo mundo, eu vou decidir ainda, depende da minha internet e do cronograma do canal. Mas por enquanto é isso, a gente continua em breve no próximo episódio. Então deixa o like e quem tá vendo até aqui, eu quero que comente pedra, comenta pedra. Então é isso, espero que tenha um dado, a nós falou, clica na direita aqui pra mais vídeos da série, a nós falou, e do Skyblock também, a nós falou e... Oba!